Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff participou hoje pela manhã da cerimônia que marcou o início da operação comercial da usina de Belo Monte. Em seu discurso, ela criticou o processo de impedimento que tramita no Senado e destacou que governa empenhada pela geração de empregos e pela retomada do crescimento. O que me move, o que faz com que eu queira lutar para garantir o meu mandato? O que me faz lutar para garantir o meu mandato é que eu sei que em que pese as dificuldades que o país está enfrentando, nós construímos um patrimônio nesse país, patrimônio que vai dar todas as condições para que nós voltemos a crescer, a criar empregos e a garantir oportunidades para todos os brasileiros. Nós não podemos voltar atrás, não podemos voltar atrás quando se trata da democracia. Depois desta cerimônia em Belo Monte, a presidenta seguiu para Santarém, no Pará. Ela está a caminho de Santarém, onde daqui a pouco faz uma entrega simultânea de imóveis do Minha Casa Minha Vida. A repórter Paola De Horta está lá e tem as informações. Estamos em Santarém, no estado do Pará, onde acontece mais uma cerimônia de entrega de moradias do Minha Casa Minha Vida. Serão entregues 3.081 casas de 42 metros quadrados. Nós vamos conversar agora com o Nelcimar Cosme da Silva, que foi um dos contemplados com o programa. Nelcimar, como que você está se sentindo? É uma grande alegria em saber que irei morar em uma nova casa, que sairei do aluguel, que é um aluguel que é muito mais alto do que eu pago. Mas, graças a Deus, fui abençoado e agora é só tocar a vida. Como que era para você viver de aluguel? Não é uma vida fácil, não, porque no momento quem estava pagando este aluguel era meu irmão, por eu estar meio endividado, então ele estava me dando essa grande força. E agora, se Deus quiser, eu irei cumprir com o meu, que lá é muito mais barato. Como que foi quando você ficou sabendo que tinha sido sorteado? Ah, foi uma grande alegria. Eu ia em frente ao hospital municipal, quando me avisaram, minha sobrinha me avisou, que eu podia comprar carne para o churrasco e até a ligação caiu e eu retornei para ela. E aí eu digo, o que que era? Isso foi contemplado. Então, para mim, foi uma grande emoção. Eu cheguei onde eu ia, o pessoal ia me fazer uma surpresa, mas não era mais surpresa que eu já sabia. O que você acha que vai mudar na sua vida a partir de agora? Ah, completamente, tudo, né? Porque eu irei ter uma nova vida, uma nova chance que Deus me dá, porque muitas que ele me deu, mas desperdicei. E essa eu espero nunca desperdiçar. Obrigada, Nelcio Mar. Os investimentos do Minha Casa Minha Vida no residencial Salvação, aqui em Santarém do Pará, somam 162 milhões de reais. De Santarém, Paola de Horte. Parabéns, Nelcio Mar, pela conquista. A gente transmite daqui a pouco essa cerimônia com a participação da presidenta de Marrocef, direto de Santarém. Mas a entrega das casas será feita também nas cidades de Camaçari, na Bahia, Itapipoca, no Ceará, Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro e Uberaba, em Minas Gerais. No total, são 6.597 imóveis. A Comissão Especial do Senado, que analisa o processo de impedimento da presidenta de Marrocef, ouviu hoje o advogado-geral da União. José Eduardo Cardoso contestou o relatório do senador Antônio Anastasia e disse que há total falta de provas de que a presidenta tenha cometido o crime de responsabilidade. É óbvio que a denúncia é inepta. E óbvio que nós não sabemos até agora qual é o ato. Me lembra aquele joguinho de criança do Wally, né? Onde está o Wally? Onde está o ato? Não existe. Ninguém sabe dizer. Passamos pela Câmara e ninguém disse. Passamos agora pelo relatório do Senado e ninguém aponta qual é o ato. E vamos apurar depois que ela for afastada qual é o ato. Perdão. Não há ato nenhum da senhora presidenta da República em relação às chamadas pedaladas fiscais de 2015. Por quê? Porque quem gerenciava isso era o ministro da Fazenda. Não adianta dizer que ela conversava em 2014 com o secretário. Quem gerenciava era o ministro da Fazenda. Tanto isso é verdade que o próprio Tribunal de Contas, em 2014, condenou várias ou propôs a condenação de várias autoridades, órgãos técnicos, não da senhora presidenta da República. Por que o Tribunal de Contas não condenou a senhora presidenta da República? Porque ela não tinha nada a ver com aquela situação juridicamente posta. E agora vai se afastar a presidência da República sem que sequer o Tribunal de Contas, em 2014, tivesse reconhecido a responsabilidade da senhora presidente? Senhores, é por isso que nós afirmamos que a inicial é inepta. E antes de fazer essa defesa da presidenta na comissão do Senado, José Eduardo Cardoso comentou a eliminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, de afastar do mandato o deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara Federal. Eu acho que é uma prova importante, uma prova muito importante, no sentido de que ele usava o cargo para finalidades estranhas do interesse público, como aconteceu no caso do impeachment. Ou seja, no caso do impeachment foi exatamente isso que nós estamos alegando. Ele usou com desvio de poder. Ele usou o impeachment justamente em benefício próprio. Quando ele ameaçou a presidenta da República de que ele abriria o processo do impeachment se o PT não desse os votos. Ora, o que o Supremo decide hoje é exatamente a demonstração do seu modo de operando e o que confirma a nossa tese. É possível fazer isso para pedir uma anulação do impeachment, por exemplo? Nós já estamos pedindo e vão pedir. Ou seja, a decisão do Supremo mostra clarissimamente, de forma indiscutível, que Eduardo Cunha agia em desvio de poder. Agia para obstaculizar a sua própria investigação. Ora, é o que aconteceu no processo do impeachment. Então, portanto, agora ficou evidenciado por uma decisão judicial aquilo que nós temos afirmado há muito tempo. A presidenta Dilma Rousseff deu uma entrevista à TV britânica BBC. Ela falou sobre o momento político do país. Afirmou que o vice-presidente, Michel Temer, não tem voto nem popularidade e que o processo de impedimento quer levar pessoas sem legitimidade ao poder, segundo ela. Dilma Rousseff também disse mais uma vez que vai resistir, que não vai renunciar e que não teme nenhuma investigação. Na entrevista, repercutida também no site da emissora, Dilma Rousseff disse que é vítima de um golpe parlamentar e afirmou que vai lutar até o fim pelo mandato. Abre aspas. Se eu renuncio, a prova viva de que há um golpe, de que foi cometido uma injustiça, de que tem uma pessoa que está sendo vítima porque é inocente, desaparece. Não contem com isso, porque eu não vou renunciar. Fecha aspas. A presidenta prometeu que irá comprovar no Senado que não existe mérito no pedido de afastamento. Ela também reafirmou ser favorável a todas as investigações relacionadas à Operação Lava Jato, pois não há o que temer. Goiânia recebe hoje a Tocha Olímpica. O símbolo dos Jogos será conduzido por um projeto de 20 quilômetros pelas ruas da cidade. 97 pessoas vão participar do revezamento. Cidade Verde. Essa é a primeira impressão de quem chega à Goiânia, capital de Goiás. As praças arborizadas, bosques e parques fazem parte da paisagem urbana. E a Sombra das Árvores é o lugar escolhido por muitos goianos para praticar esportes. É o que acontece no Parque Vaca Brava, um dos pontos da cidade por onde a Tocha Olímpica vai passar. E a expectativa dos esportistas já é grande. Goiás, por ser um estado extremamente voltado à pecuária e agricultura, é um incentivo para as crianças conhecerem novos esportes e entrarem em contato com muitos esportes que, às vezes, elas não têm noção nem do que é no dia a dia delas. Festa é o que não vai faltar na passagem da Tocha e com direito à fantasia. O personagem é conhecido na cidade. É que o dentista Lúcio participa há 18 anos da Corrida de São Silvestre, em São Paulo, fantasiado. A roupa de 2015 vai ser repetida agora em Goiânia. Tocha Olímpica. É um sonho. Vai passar por Goiânia, pelos interiores de Goiás. Eu quero ver se eu acompanho um pouquinho mais, além de Goiânia, outras cidades do interior também. E em Goiânia, o último ponto do trajeto da Tocha Olímpica é a Praça Cívica, onde estão programadas apresentações populares, além de uma feira de artesanato e gastronomia. E o roteiro da Tocha Olímpica em Goiânia ainda vai contar com muitas outras atividades culturais em diversos pontos. Nós ficamos de mostrar o que nós temos de melhor, inclusive mostrando o que existe nas nossas periferias, o que existe no centro, o que existe nos pontos de cultura, onde o governo federal nos premiou Goiânia com 28 pontos de cultura. Um dos pontos de cultura que vai se apresentar no trajeto da Tocha Olímpica é o Circular Retor. Aqui, crianças e adolescentes aprendem as mais diversas artes circenses. Trapézio, perna de pau, rola-rola, percussão. O espaço também é conveniado ao programa Mais Educação, do governo federal, que oferece atividades aos alunos da rede pública em tempo integral. Quando não estão na sala de aula, estão no circo. Essas parcerias têm surtido, têm trazido resultados excelentes na transformação e no desenvolvimento de crianças e adolescentes atendidos pelo projeto. Quando eu estou aqui, eu fico muito orgulhosa de saber que, enquanto eu estou aprendendo algumas coisas, meus amigos estão lá fora, eu posso ensinar para eles e trazê-los para cá. O projeto social do Circular Retor existe desde 1996. E muitas crianças que fizeram parte das oficinas hoje integram o grupo profissional, que vai se apresentar na passagem da Tocha Olímpica aqui em Goiânia. Pessoal, quem vai lá assistir a apresentação? Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook e também no nosso novo site. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe Associaçãoçãoçãoン Jornal da España Legenda Adriana Zanotto